Opa, aqui é o Ericko e hoje aconteceu uma coisa interessante na minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Basicamente eu tô num safari no Quênia. Um safari como é que funciona mais ou menos? A gente chega um dia de avião, o avião pega, ele pega a gente lá, ele na verdade pegou a gente em Nairobi, pegou um grupo de doadores pra uma caridade, depois a gente combinou de fazer esse safari. E aí a gente pegou um avião, foi pegando o avião e desceu aqui nesse lugar, é um incrível lugar, a gente desce no lugar e aqui eles tem uma tenda, olha só. É uma tenda super legal. E aí logo naquele dia, no caminho a gente já vê alguns animais, talvez umas zebras, primeiro dia a gente viu um leão, viu também leopardo e no outro dia ele fala o seguinte, cara acorda cedo, acorda cedo às seis e meia porque os animais estão mais ativos, a gente vai pegar um carro e a gente vai ver, e a gente aí pegou esse carro e fomos ver, um monte de coisa, aí viu um leão comendo uma carcaça de umbizão, é incrível, você vê assim super de perto, dá até medo. Se eu não confiasse tanto no guia eu ficaria com medo, mas ele já falou que fazia isso faz muito tempo, então enfim, tinha o gatinho mental da autoridade lá e da prova, não sei o certo. Prova social também, todo mundo acreditava, por que eu não ia acreditar? Enfim, foi o que aconteceu. Depois disso a gente ficou num lugar, perto de um rio, onde uma manada de bisão ia cruzar, inclusive até gravei um vídeo chamado Efeito Manada no Processo, e enfim, aí a galera cruzava e tinha os crocodilos que ficava esperando os bisões cruzarem pra pegar os crocodilos, pra fazer a janta deles, é incrível. A gente voltou, fez uma filmagem com o drone da manada pra eu explicar o efeito manada, aquela coisa toda, voltamos pro hotel. A gente voltou pro hotel mais ou menos umas 11 horas, meio dia e às três e meia saiu um outro carro. E o mais interessante disso tudo é que eu tava super cansado, super cansado mesmo, a gente passou dois dias e meio no meio do Quênia, no processo dessa fundação que a gente tava apoiando, que eu e mais alguns alunos do Fórmula levantamos dinheiro pra construção, pra ajudar a construção de uma escola, de umas pessoas que estavam, enfim, sendo deslocadas por motivos políticos. E eu tava super cansado e às três e meia era pra eu pegar o carro e a gente fazer uma segunda dirigida, vamos dizer assim. E nesse processo, quando eu perguntava pra mim mesmo, eu perguntava, cara, eu tô cansado, eu tô cansado. Mas tinha uma outra voz que falava assim, Eric, mas essa é uma das únicas oportunidades da sua vida, mas enfim. Mas chegou uma hora que eu falei assim, não, eu tô cansado e na verdade eu quero ficar, mas eu quero descansar. Mas eu acreditava, vai vendo isso que passava na cabeça do Erico, eu acreditava que as pessoas não deveriam entender, não iriam entender, que iriam achar, puta, o cara tá aqui no meio do, enfim, da terra do Rei Leão e tal, e não tá aproveitando a oportunidade. E te juro por Deus, eu estava quase indo pro safari, não porque eu queria ir, e sim porque tava todo mundo indo, efeito manada, e porque eu tava simplesmente não me escutando. E foi aí que é interessante, eu falei com minha esposa, Ju, eu vou ficar, eu não sei com ela, por que você vai ficar, é uma oportunidade incrível, a gente vai ver o Leão matando, sei lá o que. Então, Ju quer ver, enfim, uma ação no safari, isso é uma das coisas interessantes de se ver no safari, as coisas acontecem ali na frente, né, então, são raras, porém acontecem, então você tem que ir várias vezes pra acontecer, mas na verdade eu tava presente, que o que eu precisava era descansar. E eu fui, então eu fui contra todos, né, não que eles estivessem fazendo pressão, mas contra a prova social, contra a manada, e descansei. E cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz, no momento eu tô aqui, ninguém chegou ainda, olha só, tô aqui sozinho, descansei, dormi bastante, acabei filmando dois vídeos que eu tava querendo filmar, ideias florescendo na minha cabeça, e eu fiquei presente da importância da presença na vida do empreendedor. O empreendedor tem muita liberdade, é o fato, ele nasce com liberdade, é o empreender a liberdade. Na verdade, às vezes ele se aprisiona, mas quando ele se aprisiona, ele mesmo se aprisiona. E liberdade, com tanta liberdade vem responsabilidade. E eu acredito que é muito importante o empreendedor se escutar pra saber quando ele tem que parar, acredite ou não. Quando ele tem que parar pra recuperar. E às vezes o parar pra recuperar não é um momento onde a maioria das pessoas vão entender. Às vezes ele acha que ele precisa trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro, porque a sociedade espera que ele trabalhe duro. Mas já falei em algum vídeo, a gente não é pago por hora, empreendedor não é pago por hora, é pago por resultado. E por muitas vezes na minha vida, eu continuei trabalhando duro, porque eu achava que se eu descansasse, um, eu não ia ter resultado, dois, eu achava que as pessoas iam pensar alguma coisa, que o Érico é um preguiçoso, alguma coisa assim. Então, isso aconteceu muito. E hoje, cada vez mais, como empreendedor, eu fico presente a escutar a hora que eu tenho que descansar e obedecer essas horas. Mesmo que aparentemente seja uma hora que não necessariamente seja a hora de descansar, eu já, eu lembro que eu já descansei várias vezes em lançamentos, vai vendo. Uma hora que não necessariamente são condições ideais de temperatura e pressão pra descansar, mas eu descansei, dormi. Eu lembro uma vez também que eu tava fazendo um vídeo com o Leandro Aguiar para um lançamento também e aquilo não tava dando certo, não tava dando certo. Eu falei, cara, vamos dormir. Não tinha muito tempo mais pra acabar o vídeo, mas eu acabei indo lá, a gente foi, eu dormi, eu descansei. Eu acredito que eu acordei daquela dormida e escrevi o resto do script que eu precisava escrever pra funcionar. Inclusive foi o script do, se não me engano, terceiro vídeo do workshop da Fórmula de Lançamento. Foi mais ou menos assim. Mas assim, eu, como isso aconteceu agora comigo, eu parei aqui, como é parte desse projeto de eu gravar 365 sacas, de eu postar 365 sacadas. Uma por dia, por 365 dias. Eu paro o que eu faço, no momento eu tô aqui no meio do nada. Numa barraca, no meio de um safari. E aconteceu isso, eu fiquei presente e resolvi dividir com você. Ligar a câmera e dividir com você. Às vezes você tem que ir. Às vezes pra você ir pra frente, você tem que descansar. Você tem que saber a hora de descansar. E não necessariamente é a hora de descansar. É a hora que as pessoas acham que você deve. Isso não tem hora. Não tem nada. Mas você tem que estar cada vez mais presente pra isso. Cada vez mais executar isso. E quando chegar a hora, você vai saber, executa. Porque a mente do empreendedor tem que estar descansada para produzir passos estrategicamente excelentes. Essa é a sacada de hoje. Se você tá escutando essa sacada no meu podcast e gostou, existe um jeito de você me agradecer. Esse jeito é deixar uma resenha, uma opinião. Seja no iTunes, seja no Google. Isso faz uma grande diferença pra mim. Então esse é o jeito de agradecer. Se você tá escutando, se você tá me vendo aqui, olha só se você tá me vendo, olha. Começando a ver aqui. O melhor jeito de você me agradecer é clicando gostei. Se você gostou e fez essa sacada, fez a diferença pra você. Clicando em compartilhar, se você tem alguém que você acha que pode estar precisando descansar um pouco. E deixando um comentário. E no comentário eu falo o seguinte. Deixa um comentário dizendo o que que você realmente achou. Como isso pode te ajudar. Como você pode aplicar. O que que você vê. Eu cada vez mais leio esses comentários. Eu tô cada vez mais lendo esses comentários que são deixados no YouTube. Algumas pessoas adoram conversar comigo via Snap. Snap, como eu tenho menos pessoas, minha audiência no Snap é um pouco menor. Eu acho que no momento são 5,4 mil pessoas que me veem diariamente no Snap. São menos pessoas que acabam comentando lá. Então eu acabo vendo mais. Então se quiser ter uma possibilidade maior de eu ver a sua mensagem, o Snap é uma solução. Ou me segue as histórias no dia a dia. No Instagram Stories. Eu tô postando mais fotos lá. E as histórias também. Eu não sei se eu vou continuar postando nas duas plataformas. De repente você pode me dizer no comentário qual você prefere que eu poste. Mas no momento eu tô fazendo nas duas. Um grande, grande abraço. E eu te vejo amanhã exatamente nesse mesmo horário com o próximo episódio. Tchau, tchau. Bom dia, empreendedor. Aqui é o Érico Rocha e nesse episódio eu vou falar de um truque simples de desenvolvimento pessoal que eu apliquei em mim mesmo. Que na época que eu apliquei aumentou o meu salário em 66% quando eu trabalhava de funcionário. Pera aí. Será que você pode ser um milionário antes de ter um milhão? Amém. Amém. Amém.